Olá, boa tarde! Ai, meu Deus! Onde é o meu cabo? Achei! Vamos colocar uma carga aqui, porque metade do dia o negócio já foi. Olá, pessoal! Deixa eu colocar aqui. Boa noite! Pessoal que tá no Brasil, estamos aqui. Meio dia, não é bem em ponto. Acabei de chegar. Bom que pelo menos agora Android e Apple tem duas entradas. Pronto. Ok, Sanders! Olá! Tudo bem com vocês? Nossa, eu tô super high high. Um monte de gente já. Tudo bem, gente? Oi! Estou aqui. Hoje é quarta-feira. Nossa, como vou o tempo. Estamos quase no final do ano já. As lojas, meu Deus. Já tem oiaco no combine de cake. Christmas cake. Já? Já tá na hora de pensar em Natal. Gente, ainda não. Deixa eu tomar até os cílios caindo. Meu Deus. Então, quarta-feira. Hoje, limpeza. Tá aqui todos os produtos. Tava dando uma olhada e eu fiquei pensando assim, gente. O Japão não é um país que tem costume de ter faxineira. Empregada doméstica. Pessoas trabalhando com limpeza. Limpeza com faxina de outras casas. Oi! No isso. Leila. Konichiwa. Tatiane. Olá, pessoal. Então, tem muitos produtos que ajudam, realmente ajudam a gente na hora da faxina. Porque entre fazendo alguma coisa e outra, que a gente passa um paninho ali. Tem que ser aquele paninho bem bom pra poder fazer o serviço direito já ali. Sem precisar. Olha, hoje a live está estranha de novo. Não tem a opção de espelhar. Tá só pra virar a câmera pro outro lado. Melhorar aqui a imagem, convidar alguém ou comentar. Estamos sem a opção da ferramentinha. Pra poder mostrar e vocês verem sem estar espelhado. Gomenasai. Não tem essa opção hoje. Nessa opção não tem no estoque hoje. Da live. Vamos começar por essa marca Quikuru. Quikuru, eu acho que eu já mostrei. Tem tanta coisa que eu já mostrei, gente. Aqui, já tem mais de um ano que eu faço essas lives aqui. Duas vezes na semana. E depois, pra quem não sabe. A gente pega um monte de produto e manda pra uma pessoa sorteada. Então, participem. Principalmente o sorteio vai ser no dia 30, tá? Então, dia 30, participem da live do dia. Todos os dias, praticamente. Segunda e quinta, participem. Não, diga. Quarta e quinta e sexta. É isso mesmo. Quarta e sexta, tá bom? Então, dia 25, precisa comentar pra poder participar do sorteio no dia 30. Batemos 100 pessoas na live. Compartilha as lives. Compartilha as lives. O negócio é demais. Pra ajudar outras pessoas, gente. Por quê? Porque, vocês lembram quando vocês chegaram no Japão e tinha que ficar perguntando tudo pra todo mundo? Eu usava só os produtos que outras pessoas me indicavam porque eu não sabia de nenhuma informação. E, às vezes, esses aqui nem tinham, eu acho. Nem sei se tinham ou não. Mas, é... Hoje em dia, passo informação pra vocês e aprendo muito. Então, Quikura é uma marca bem famosa de limpeza. Quikura. Eu já mostrei o que é pra passar no chão. Ó, esse aqui dá pra ver que ela tá passando no micro-ondas. Então, esse pacotinho aqui é para, não só micro-ondas. Olha só, gente. Limpar gel... O que é pior? Limpar geladeira ou limpar fogão? Ou limpar micro-ondas? Eu não sei qual dos três que eu queria que alguém fizesse por mim. Então, tá aqui. É pra você limpar a geladeira, limpar o fogão, limpar o micro-ondas. Não sei qual que seria a potência, realmente. Esse aqui é muito bom. Ainda não experimentei. Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Vem dois pacotes aqui dentro, pelo que eu tô vendo. É o que eu tô sentindo. Pera aí, só um pouquinho. Eu quero abrir bem bonitinho pra não rasgar muito. Os produtos que vão, não. Tá estranha a live? Pra mim tá estranha aqui só do início. Ó, gente. Como é que é? Não dá nem pra saber mais. Você tira a primeira embalagem e fica só... É bem diferente. Gente, não tem o coisinho, gente. Não tem. Olha só. Como é que eu vou abrir isso aqui? Geralmente vem, né? Ainda mais quando é weto tissue. Tipo, weto. Não tem aqui, não. Aqui, ó. Coco, cara. Aqui tem que dar a sair. Por aqui, né? Eu tenho a tesoura já aqui. Mas, pera aí. Que é de laranja. Nossa, que diferente. Geralmente, não vem assim nesse tipo de embalagem. Mas, olha. A minha voz tá atrasada. É. Que beleza. Ó, gente. Esse tamanho. Ele é molhado, tá? Ele é molhado. E, olha. Você pode dividir em dois. Vem já o picotezinho. Você pode dividir em dois. E usar uma de cada vez. Usar um no micro-ondas. O outro no fogão. Ou no outro. A live tá normal? Ah, então. Aqui pra mim tá um pouquinho estranho. Porque eu não consigo despelhar. Mas, só isso. Tem um cheirinho de... Pouquinho cheirinho de laranja. Mas, é bem pouquinho. Bem no fundinho. Aí, o que mais? Olha. Não só isso. É... E agora, os tipos de sujeira. Óleo. Sujeira de óleo. Sujeira de shoyu ou sozo. É... Ou então, alguma coisa que você espirrou no seu fogão. Espirrou no seu micro-ondas. É... Colocou lá aquele rapo. Né? Quer dizer, esqueceu de colocar o negócio. Então, dá pra você usar isso daqui. Olá, Michelo. É... Aqui embaixo, você pode usar no micro-ondas. No fogão. Na geladeira. Ou então, no shokidaná. Shokidaná é aonde... É a prateleira. Né? Que você põe os copos, os pratos. Então, assim. Dá na mão do marido. Um. Pega o seu ali. Então, vai rapidinho. Ajuda. Todo mundo ajuda na limpeza. Não tem aquele xix de ficar, né? Pra você depois lavar pano. A gente lava pano. É muito difícil. Obrigada, Dudu. É muito... Muito... Né? Depois, você acaba de limpar. Você tá exaustada. Você tem que limpar as coisas que você usou para limpar. Tipo, limpar o paninho. Limpar a esponja. Então, isso aqui ajuda bastante nessas horas. Então, tá aqui. Comprei na farmácia. Ele diz que ele é dekuboko. Né? Que é esses dois kanjis aqui. Que ele tem, sabe? Essa... Essa... Tipo, morrinho. Morrinho. Essa textura aqui que ajuda a tirar bem a sujeira. E é kukuro. Kukuro significa, tipo, rápido, fácil, né? Que você... Acabou. Então, tem aqui ainda... Vem bastante. Vem 24 unidades. Mas você dividindo, né? Em dois, né? Fica aí o dobro de coisas. Ok? E para que quem? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Então, vamos para o próximo. Agora, aqui. Isso daqui que eu achei meio estranho. Você tem que fechar bem fechadinho. Porque senão... Senão vai... Vai ressecar, né? Os negócios, os paninhos. Falando em paninho, tem mais um, ó. Isso aqui que eu estava falando. Geralmente, o eto tissue, assim, o eto, que tem alguma coisa, vem com esse adesivo aqui. Que você abre por aqui. Tá vendo como ele é bem fortão? Aí você abre, tira e depois você cola de volta bem bonitinho. E zoom! Olha lá. E aí, então, fica sempre umedecido aqui. Esse daqui, gente, é para o fogão. Esse que a gente viu agora, né? Do Cuícuro. Ele serve para várias coisas. Mas esse aqui é para o fogão. É este produto aqui em forma de paninho. Então, ele é para aqueles fogões elétricos. I-8, que chama. E também para o normal, de gás. Tá bom? E ele é bom para tirar essa parte da sujeira. A mesma coisa do outro. Ele limpa óleo, óleo, é... Tipo, como é que chama? Shoyu, essas coisas assim. Sousu, né? Sousu. Tipo de... Que, né? Fica ali, às vezes, no fogão ali. Então, é rapidinho. Então, você não precisa fazer aquele dia do soji. Então, todo dia você consegue ir com um paninho ali. Tipo, tipo. Passar rapidinho. E aí, a casa está em ordem. Não digo que vai estar limpinha sempre. Vai estar em ordem. Pelo menos, é isso, né? Que a gente tenta fazer para não ficar habitável dentro de casa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Só aquele chui. Toma cuidado, né? Não pode estar quente o fogão, né? Toma cuidado com isso. Depois você... Ah, vamos ver o tamanho. Eu vou te ver o tamanho desses negócios. Porque... E a textura. Ele é mais fininho. Comparado com esse aqui, ele é bem mais fininho. Olha a diferença. Esse aqui é bem mais... Esse aqui tem mais cheiro de laranja. O que é isso que tem cheiro de laranja? É, não. Tem cheiro de laranja, não. Não estou inventando, não. Eu não tenho cheiro de laranja, não. Mas, olha só. Esse aqui é bem mais fininho. Aqui. O tamanho... Esse aqui é metade daquele, né? Então, mas dá para ver que a textura também é bem diferente. Esse aqui parece mais caro. Será que foi mais caro? Pelo menos a marca é mais famosa, né? Então, vem 20 unidades desse daqui. Ok? Para tirar verruga, eu já mostrei. Mas não está no canal, Karina. É um stickzinho assim que você passa todos os dias. Está aqui. Procura na lupa, nirrongando... Verruga. Nirrongando... O que mais? Milion. Acho que também era a mesma live que eu fiz. Tá bom? Bem prático, né, Nádia? Também. Eu gosto das coisas bem práticas. Porque é assim. Tem que ser. O próximo, gente. Eu vou acabar aqui. Eu vou colocar lá na minha cozinha que eu quero testar isso daqui. Isso aqui é uma tampa daquele ralo. O ralo da cozinha aqui no Japão... Aí depende também da casa. Mas muitas vezes é dessa forma aqui, redonda. E aquele ralo ali, ele é bem grandão. E, né, cai um monte de coisa ali. Você tem que estar sempre limpando. Às vezes fica bem fedido ali. Ainda mais no verão. Então tem que sempre ficar tirando. E isso daqui evita o mau cheiro. E ele evita a proliferação de bactéria. Eu tô tentando abrir um negócio agora. Não vai? Porque, além de ter... A cola tem um durex ainda. Mas vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Como é que ele é. Eu acho que vai caber certinho ali no meu ralo. Olha o tamanho do ralo. Na tampa do ralo. Quem tá no Brasil fica até assustado, né? Olha só. E aqui, gente. Tem que... Essa tampinha aqui abre. E isso daqui você troca. Ó, tá vendo que ele tá na embalagem? Então, se você tá comprando pela primeira vez, você tira da embalagem aqui. E isso daqui que é o... Que vai ajudar a manter limpinho. Não proliferar a bactéria. Cheiro de candida. É, cheiro de candida é isso aqui. E também vai tirar o cheiro. Não vai deixar dar cheiro, né? Aí você põe aqui de volta. Fecha a capinha. E põe lá. E pronto. Só isso. Ah, vem cá. Tem... Isso daqui tem o tsumekai-yo, né? Que você troca. Você compra só, é... Aqui, ó. Vem dois, assim. Esse aqui eu vi vendendo na farmácia. Tava bem do lado. Vem dois. E eu quero saber quanto tempo que dura cada um. Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui agora. Porque não é. Mas de quanto e quanto tempo que a gente precisa trocar isso daqui? É... Deixa eu ver aqui se vai... Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Não, qualquer coisa. Ikigetsu. Um mês. Tem a eficácia de um mês isso daqui. Ok? E ele falou, né? Se usar muita água quente, que é o que vai acontecendo aqui por diante, vai ficando mais curta a vida do... Como é que é o nome disso aqui? Nume-kun. Nume-o-chi-kun. É o nome desse personagem aqui. É isso, gente. Então, você põe lá. Ele vai ajudar a não proliferar aquela bactena, aquele ralo lá que fica, né? Bem nojento. E ajuda a tirar o cheiro do ralo, tá? Então, esse aqui ajuda pra isso. Tá aqui, né? As... É o dele. E você compra só isso daqui depois. Só essa bolinha. Vem dois. E cada mês, todo mês, já marca aí no calendário pra você trocar o seu nome-o-chi-kun. Esse daqui. Não vi de outro jeito, tá? Tipo, outros tipos de ralo. Existe embaixo, né? Outros tipos de ralo. Não deve ser igual ao meu, sempre. E este daqui, gente. Quem é que... Exaustor. Limpar exaustor é uma tristeza. Gente, o dia que tem que limpar exaustor, eu fico... Por que não é só limpar exaustor? Então, depois você tem que limpar a pia que você limpou exaustor, que fica tão suja quanto o exaustor estava. Olá, Fábio. Marjorie. É... Isso daqui, gente. É um tsuki-oki. Né? Tsuki-oki significa que você vai colocar e vai deixar ele lá pra você. Pra ele fazer o serviço por você. E não você ficar espregando lá. Então, esses tipos de exaustores. Esse aqui, tipo uma hélice. Esse tipo aqui. Ou então, aqueles grill... Grill de churrasco, sabe? O grill de churrasco também você pode usar pra esse aqui. E aí você faz um ofurô. Aí você coloca um pouquinho de água na pia. Ou no ofurô mesmo. Já lavei no ofurô várias vezes. Mas depois tem que lavar bem o ofurô. Mas você põe este produtinho aqui. E você deixa ele fazendo o serviço dele. 50... É legal ter água com 50 graus. Água quentinha. 15 litros. Coloca 250 ml. Então, 15 litros de água. No ofurô tem como você... Alguns ofurôs, né? Deve ser todos. Que tem como você medir a quantidade de água. 250... Aqui já vem marcando a quantidade. Dá pra você usar umas duas vezes isso daqui. Então, 250 ml deste produto aqui. Isso aqui é aburayogore. Tipo, sujeira de óleo. Óleo de cozinha. Óleo de... Óleo em geral. E aí, então, você deixa lá. Né? Você deixa. E... Que mais? Ele diz aqui que são 5... 5 a 10... 5 a 2 horas. Pera aí. Onde que eu vi essa informação? Ah, se você quiser colocar menos. Você conta 3 litros de água pra 50 ml. 3 litros de água pra 50 ml. É essa informação que tá aqui. Ok? Limpar as as toas e o furô ninguém merece, né? Aqui em casa o furô é do marido. É a função dele de limpar. E ele limpa todos os dias. Todos os dias ele passa uma esponjinha. Então, nunca fica aquele negócio de ficar esfregando, esfregando. Então, todo dia tá limpinho. E é menos de 5 minutos. 3 minutos ele já limpa. Aquele é o último tomado aí. Então... Então, de 10 a 15 minutos, se for alguma coisa de plástico. Algum recipiente de plástico que tá com muita gordura. De 10 a 15 minutos. E se for... É... Gassurendi. Naquela... Aquele pratinho de baixo ali. O grill. Ou... É aquele que você faz o sacaná ali. O peixe. 15 a 1 hora. 15 minutos a 1 hora. Tá? Pra você largar lá. Se for o exaustor. Ou então, né? Esse... Essa... Isso aqui também. O exaustor. Desse tipo. Ou desse tipo aqui. De 1 a 2 horas. Depois, ele diz que é só você passar uma água. Mas passar bem. E eu vi aqui em algum lugar que eu não me lembro aonde. Ah, foi aqui. Tipo, os méritos de você usar. É que você não precisa esfregar. É... E que como a Kaitokoró. Tipo, lugares que você às vezes nem consegue chegar lá. Com a esponja. Ele consegue tirar. Então, ele diz que é muito prático. Muito fácil de usar. Né? Coisa boa. E essa... Ele tem as funções aqui em casa. É isso aí. Cada um tem a sua função, gente. E muita coisa eu já mostrei aqui. Também até o kaito. Ele já tá limpando um pouquinho ali. Né? Se cai alguma coisa no chão ali. Ele já pega o negocinho. Que também... É... Mostrei aqui que pra criança também pode usar. Então, a gente vai... Cada um ajuda um pouco aqui. Porque senão não tem como não. Né? Quem que vai limpar essa kaita? Tem que ser todo mundo ajudando um pouquinho. Tá bom? Dica pra lavar o furô. Tenho. Eu tenho dica pra lavar o furô. Mas não sei esse mês. É... Semana que vem, não. Sexta-feira agora é limpeza. Parte 2. E semana que vem, na quarta-feira, tem mais produtos de limpeza desse jeito aqui. Pra ajudar. Mais um furô. Eu já fiz sobre isso. E eu usei um que é muito, muito bom. Principalmente pro ralo do furô. Você põe o pozinho ali. Depois você volta e o negócio cresceu, assim, a espuma. E fica muito limpinho mesmo. Me acompanha. Vai lá no Instagram, no Stories. Eu vou mostrar nos Stories lá daqui a pouco. Tá bom? É, Milady. Lá no Nanda Ando. Ando Nanda. Eu acho que tá assim. Tá bom? É isso, gente. Dia 12, estou indo pra Oizumi. Quem tiver por lá, vai lá dar um oi no Bunkamura. Vou tá lá no dia 12. E quem não entrou no Instagram... No Instagram, não. No Telegram. Eu sempre confundo esses dois nomes. Tá o link lá pra vocês entrarem e fazerem parte do grupo. Tá bom? Arigato, Kenji. Beijo pra vocês, gente. Matané. Bye, bye. Bye.